Quero convidar vocês para o lançamento do nosso livro, que será no dia 15 de março, às 19h, na Livraria da Travessa, no Barra Shopping, aqui no Rio de Janeiro. Esse convite não é só para advogados, não é só para médicos, mas porque, embora escrito por três advogados, ele não é uma obra técnica jurídica, é um romance. Nós trouxemos do escritório um caso completo de um profissional médico que foi processado criminalmente. A ideia é trazer a reflexão, o sofrimento que é um processo judicial, não só para a suposta vítima, que com certeza já teve um dano, mas também para o réu. Um processo, ele precisa respeitar os princípios, dentre eles, da dignidade da pessoa humana, e isso também serve para o médico, serve para o réu, serve para o profissional da área de saúde que está lhe respondendo a um processo judicial. Ao longo desses 22 anos de atuação que eu tenho, junto com os coautores, foram muitas histórias, muitos relatos. Vivenciamos muitos sofrimentos dos profissionais que enfrentam um processo judicial, não pelo processo em si, mas por questões que envolvem o processo e que acabam causando essa dor, exacerbando essa dor, porque são exposições desnecessárias, são pré-julgamentos, por vezes a própria amorosidade da justiça. Então, são questões que vão causar um sofrimento, não só para o profissional, mas sim a toda a sua família. E a ideia foi trazer isso, trazer esse nosso sentir de acompanhar ao longo desses anos esses profissionais como o réu. Profissionais que, na maioria das vezes, na maioria das esmagadoras, se dedicaram em entrega, todo o seu conhecimento foi para minimizar o sofrimento e, por vezes, se vem ali sendo processado até criminalmente. Então, se eu pudesse resumir em uma palavra esse livro, eu tenho certeza que vai ser uma leitura super agradável, seria a empatia. Sim, se colocar no lugar do próximo, uma leitura interna para todos os envolvidos em um processo, estamos colaborando com a solução de um conflito ou, ao contrário, estamos intensificando. Então, estão todos convidados, terá um prazer recebê-los no dia 15 de março. Obrigado.